Olá, meu nome é Sindiane, eu sou professora da Rede Municipal de Peró, vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática e nossa aula de hoje é sobre cálculos mentais. Vamos lá, pessoal? Então, hoje nós vamos fazer as aulas 7 e 8, resolvendo problemas com cálculos mentais. O objetivo de aprendizagem dessa aula é propor problemas que traduzem em expressões numéricas com números naturais, envolvendo o uso das quatro operações básicas. Resolver problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos, com e sem o uso de calculador. Bom, pessoal, então, a gente vai trabalhando os problemas e dentro desses problemas a gente vai discutindo como faria usando o papel escrito ou fazendo com o cálculo mental quando possível, ok? Então, vamos lá. Mateus andava pela calçada e observou que por cada quadra que ele andou haviam quatro postes de iluminação. Sabe-se que a rua por onde ele andava tinha 18 quadras. Então, vamos grifar aqui no meu texto quais são as informações mais relevantes, ó. Quatro postes por quadra, né, ó. Por quadra. E num total de 18 quadras. Bom, aí ele fala, adote cálculo mental e responda. A quantidade de postes que essa rua tem aproximadamente. Então, o jeito de eu fazer isso pensando, gente, a gente vai fazer primeiro ele escrito, seria eu fazer o quê? 18 vezes quatro, certo? 4 vezes 8, 8, 16, 24, 32. 4 vezes 1, 4, com mais 3, 7, certo? Então, aqui 72 postes. Bom, como eu poderia fazer isso mentalmente? Vamos lá. Eu tenho 4 para multiplicar por 18. Eu poderia fazer o quê? Vezes 10, que é super tranquilo, eu sei que dá 40, ó. Então, 4 vezes 10 dá 40. E depois eu faço 4 vezes 8, que eu sei que é 32. Somos 2, me dá 72. Isso daí, para fazer mentalmente, é muito mais fácil porque eu estou fazendo contas redondas, né? Vezes 10, 40, 8 vezes 4, 32. 40 mais 32, 72. Então, nesse caso, seria a alternativa C, certo? Bom, Outro jeito seria fazer 9, né? Aqui é 18, né? Que eu posso escrever como sendo 9 mais 9. Poderia fazer 9 vezes 4, 36. 36 mais 36 me dá 72 também. Então, eu posso abrir esse 18 da maneira mais simples possível para eu fazer as minhas multiplicações e depois eu somo esses resultados, ok? Ok? Vamos lá. Exercício número 2. Voltando para casa após a aula de matemática, Juliano pensa em quantas maneiras ele pode desenvolver uma multiplicação que a sua professora havia passado na aula. A multiplicação é 12 vezes 15. Vejamos as maneiras que Juliano pensou. 12 vezes 15 ele fez, ó. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 1 dá 5, mais 1 dá 7. E aqui? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Aqui vai dar 180. Ótimo, fiz essa pontinha. Aqui está ok. Aí, ele fez assim, ó. Em vez de escrever 15, ele escreveu 10 mais 5. E aí, ele fez, ó. 12 vezes 10, 120. 12 vezes 5, 60. Somando os 2, 180. Também, sem nenhum problema. Agora, aqui, ó. Ele fez 10 e 2 e 10 e 5. Aí, agora, ele vai ter que fazer, ó. 10 com 10, 100. 10 com 5, 50. 2 com 10, 20. 2 com 5, 10. Somando tudo, me dá 180. E depois, ele fez 15 vezes, daí ele desmembrou 12. 10 mais 2, 15 vezes 10, 150. 15 vezes 2 dá 30. Também soma-se 180. Tratando de cálculo mental, qual dessas maneiras você acha mais fácil? É mais eficiente. Qual dessas maneiras você utiliza? E se não usa nenhuma delas, qual seria o método que você usa? Eu acredito, gente, que usando também o exemplo que a gente deu lá no exercício número 1. A B e a D seriam os modos mais fáceis, mas menos complexos de se fazer mentalmente. Que seria o quê? Eu fazer 2 aqui, daí ficaria 10 e 5. Aí, eu sei que 10 e 12 vezes 10 dá 120. E 5 vezes 10 dá 60, que dá 180. O outro jeito seria o contrário. E aí, eu abro o 10 e o 2. Então, ficaria 150 mais 30, que também dá 180. Acredito que essas duas formas, pessoal, seriam mais tranquilo de vocês estarem fazendo. Exercício número 3. Marcos foi à feira comprar algumas verduras. Ele adquiriu pequenas embalagens, deixa eu pegar a caneta aqui e marca texto, que continham uma quantidade de verduras já definida pelo valor de 2 reais cada. Em outra banca, ele comprou frutas e embalagens também contendo pequenas quantidades no valor de 4 cada um. Então, as verduras eram de 2 reais cada e as frutas eram de 4 reais. No total, Marcos comprou 12 embalagens de verdura e 7 embalagens de fruta. Tente responder com cálculos mentais. Então, aqui, ele comprou 12 vezes 2 e 7 vezes 4. 12 vezes 2, 24. 7 vezes 4, 7, 14, 21, 28. E aí, eu somo esses dois aqui, né? Vai me dar 52. Então, a forma mais simples de se fazer é fazer mentalmente separado cada um, né? O 12 vezes 2, que é 24, e o 7 vezes 4, que é 28, depois fazer a soma dos dois. Com 40 reais, ele teria conseguido pagar tudo que comprou na feira? Não, né? Para desenvolver, qual a estratégia que a gente adotou? Fazer cada cálculo separadamente, né? Fazer o cálculo da verdura e das frutas separadamente. E somar os resultados. Vamos lá, exercício número 4. Em uma festa, deixa eu pegar aqui a caneta marca texto. Em uma festa de aniversários, havia 5 bandejas contendo 80 brigadeiros. Na hora da distribuição desses doces, 8 crianças pegaram 15 brigadeiros. E 12 crianças pegaram 10 brigadeiros. 15 crianças pegaram 8 brigadeiros. Após a distribuição ser realizada, sobraram brigadeiros? Então, o primeiro que eu tenho que descobrir é o quê? Se eu tenho, quantos brigadeiros eu tenho no total? Então, no total eu tenho quantos? 80 vezes 5. Um jeito da gente fazer isso daqui, gente, de maneira mais fácil, esse cálculo mental, é eu pensar assim, ó, 80 vezes 10, ó, 80 vezes 10 me dá 800. Só que como é 5 e não 10, eu vou pegar metade disso e metade de 800 é 400. Outro jeito seria 8 vezes 5, 40 acrescentam 0, 400. Bom, então eu tenho 400 docinhos, ótimo. Agora eu tenho 15 crianças que comeram 8, desculpa, 8 crianças que comeram 15, 12 crianças que comeram 10 e 15 crianças que comeram 8. Bom, essa conta e essa a gente já sabe que vai dar igual. Aqui vezes 10 é só acrescentar um 0. E aí aqui pra eu fazer 15 vezes 8, eu vou fazer 15 vezes 10, que dá 80, mais 15 vezes 5, que dá 40, certo? E aí isso daqui me deu 120. Então aqui também vai me dar 120. Isso daqui me dá um total de 360. Sobrou o brigadeiro? Sim. Como você fez para responder, como você fez o cálculo mental para responder o item anterior? Então a gente fez 15 vezes 8, a gente fez 10 vezes 8, mais 5 vezes 8, que é igual a 8 vezes 15, que a gente já aproveitou o resultado. E depois a gente só fez o 12 vezes 10, que é acrescentar um 0. E aí a gente somou tudo. Então ficou 120 mais 120 mais 120, certo? Qual estratégia usaria para determinar quantos brigadeiros foram pegos? Fazendo o cálculo mental. Gente, é só a gente fazer esse cálculo que a gente explicou em cima, né? Eu vou fazer... É só fazer lá, então, 10 vezes 8, mais 5 vezes 8, que dá 120. E aí eu tenho duas parcelas desse daqui, né? Porque 8 vezes 20 e... 15 vezes 8 e 8 vezes 15 é a mesma coisa. E depois fazer 10 vezes 12, que é só acrescentar um 0. Então vai ficar 120 mais 120, mais 120. Ou 120 vezes 3 também seria o resultado, ok? Bom. Em um torneio interclasses de basquete, em uma escola, 8 equipes participaram jogando por meio de um sistema eliminatório. A estrutura do sistema e os placares dos jogos podem ser vistos no esquema a seguir. Então aqui, ó. Equipe 1 jogou com a 3, a 2 jogou com a 5, a 4 jogou com a 6, a 7 jogou com a 8. Quem ganhou dessas duas equipes, ó. A 1 e a 5 jogaram entre si. Aqui foi a 6 e a 8 jogaram entre si. E aí aqui, a campeã desses daqui. Juntando os pontos de todos os jogos, a equipe vencedora obteve quantas... Qual a pontuação? A equipe vencedora é essa daqui, certo? Então ela tá aqui. Ela tá aqui. E ela tá aqui. Então ela fez 102, 99 e 91. Como que eu faria essa conta mentalmente, gente? Ó, 91 eu jogaria esse 1 aqui. Que daí eu ficaria com 102, 100 e 90. Daí aqui, ó. Esse com esse dá 202. Mais 90, 292. A equipe que ficou em segundo lugar fez mais ou menos pontos do que a equipe vencedora. Então aqui, a equipe que ficou em segundo lugar tá aqui. Aí ela tá aqui e ela está aqui. Então ela fez 93, ela fez 92 e ela fez 86. Bom, aqui ó, se eu jogar esse pra cá, vai ficar 95 mais 90 mais 86. Então aqui, ó. Vindo pra cá, ó. Esse com esse vai dar 91. 90. Ó, 91 é esse 5 daqui com 6 daqui, ó. Então aqui, se eu tirar 5 e acrescentar aqui, vai ficar só 90. 90 mais 90 mais 91. 9, 18, 27 e 1 lá do final, 271, ok? O estudo da população de uma pequena cidade constatou que havia apenas casas com as seguintes quantidades de moradores. Quantos habitantes existem nesta cidade? Bom, então aqui, ó. Eu vou precisar fazer essas multiplicações aqui, ó. E depois somar esses resultados, ok? Bom, esse vezes 1 vai dar ele mesmo. Isso daqui vezes 2, como que dá pra fazer, ó. 100 vezes 2, 200. 70 vezes 2, 140. E 2 vezes 2, 4. Aqui vai ficar 4, 4 e 3. 3, 40 e 4. Esse daqui com esse, ó. 3, 90 e 8. Então eu posso fazer, ó. 3 vezes 3, 9. 9, né? Dá 900. 9 vezes 3, 27. E 8 vezes 3, 8, 16, 24. Aí eu somo aqui, vai ficar 4, 9 e 11. 1.194. E aí, deixa eu apagar aqui pra gente poder continuar usando essa lateralzinha pra fazer as contas. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. 270 vezes 4. Então, vou fazer aqui, ó. 4 vezes 2, 8. 7 vezes 4, 28. E 0 vezes 4 vai dar 0. Vai dar 0, 8, 10. 1.000. Ai, aqui faltou 1, né? 1.080. E 246 vezes 5, ó. 200 vezes 5, 1.000. 40 vezes 5, 5 vezes 4, 20. Vai dar 200. E 30 vezes, é, 6 vezes 5, 30. Então, aqui vai dar 1.230. 1.230. Agora, é só somar, né? 4, 8, 12, vai 1. Aqui deu 11, 20, 24, 25, 26, 27. E aqui ficou... 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. A gente deve ter dado alguma continha. Então, nós vamos fazer a conferência na calculadora. 34 vezes 1, 34. 172 vezes 2, 344. 398 vezes 3, 1.194. 270 vezes 4, 1.080. E 246 vezes 5, 1.230. Vamos somar, então, aqui vai ficar 1.080 mais 1.230 mais 1.194 mais... 344 mais 34. Acho que foi aqui, eu esqueci de pôr o 3 na frente, né? Daqui que tava faltando. Então, ficou 4, 8, 12, vai 1. Aí, aqui. 12, vai 1 aqui. Daí, ficou... 11, 20, 24, 27, 28. 28, vai 2 aqui. 5, 6, 7, 8, tá certo. Então, aqui deu um total de 38.000... 38.000... 38.000... 3.882. Empacou aqui. Bom, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula, pessoal.